FIFA ULTIMATE MAGIC Foi muito bom termos chegado ao último jogo de draft A recompensa vai ser boa, certamente Independentemente da vitória ou da derrota Agora, se ganhar, a coisa deve ser muito melhor Vamos ver o que é que dá O que é que o Silvio consegue fazer Vou esforçar-me ao máximo, é óbvio, para tentar conseguir a vitória Mas do outro lado vou ter um adversário também Com a mesma intenção que o Silvio Por isso, não vai ser nada, nada fácil Entretanto, o Silvio vai mostrar aqui a equipa da semana Para vocês verem o que é que dá para aqui de novidades E elas são interessantes para quem tem ligas inglesas Espanholas, alemãs, italianas Também francesas As principais ligas Estão sempre praticamente no 11 Titular da equipa da semana Tem aqui o Alexandre, bem conhecido Que jogava no Porto, uma carta muito boa Aqui com o médio esquerdo, parece que estava a jogar mais avançado Nas ventas, está aqui o Pogo, o Modric Levandowski, Ginac, El Charaui Regressou ao futebol italiano E fez um grande golo Se você teve a oportunidade de ver Um grande golo de El Charaui Insigne Tem aqui o Lame Carta 89 Temos aqui o Trapp O guarda-redes do Paris Saint-Germain No banco Mais ligas inglesas Turquias não, grega Esta aqui, nem sei que equipa é esta Liga 1 É a liga francesa, não é? Pronto, é isso amigos Olha aqui o Valdez Liga Portuguesa, não há nada Mas pronto Tem saído vários jogadores da equipa portuguesa Mas pronto Está tudo Amigos, no plantel do Silvio também há novidades Posso mostrar aqui Sem entrar mais Temos João Mário O novo EF que o Silvio conseguiu comprar Por 10 mil coins Temos já as duas últimas aquisições Danilo e João Mário Que vocês vão vê-los em ação No próximo FIFA No próximo vídeo de FIFA Na próxima sexta-feira em princípio Verá um novo vídeo E o Silvio irá trazer Pela primeira vez os dois Em vídeo O Silvio já tem feito alguns guinques Vocês podem ver aqui 7 pontos Estamos na segunda divisão A rua Rumo à primeira Acho que tem 4 jogos Não estou em erro A coisa está bem Mais ou menos encaminhada Acho que tenho 2 empates Tenho 2 empates Tenho 2 vitórias 1 empate e 1 derrota Mas pronto Neste vídeo Vamos nos focar No draft É por isso que aqui estamos Amigos E está aqui a nossa equipa Alguns dos fósseis Disseram Tipo Silvio Troca os centrais A ver se dá mais química Diz a same shit Amigos Igual A ver se não vou mexer Houve outros Houve outro pessoal Que diz Silvio mete o Schwenksteiger O Schwenksteiger Por quem? Pelo Gabi Menos 7 química Amigos 7 O Silvio só tem 78 Estar a tirar 7 Vou ficar com 71 Pelo Ramirez Menos 2 Não tem muita lógica Aqui Menos 16 Outros também que perguntaram Se o Silvio troca o Neymar Com o Ronaldo Menos 3 Acho que A equipa está Com esta equipa Que o Silvio vai encarar Afinal Com 78 Química Cartas mais que suficientes Para ganhar a qualquer equipa Agora Vai depender muito De um adversário Como é óbvio Vamos esperar que Que o FIFA Esteja Bondoso Com o Silvio E E nos dê um adversário Que o Silvio ganhe Não façam mente Mas Se for uma coisa equilibrada Também não me importa nada Eu gosto de bons jogos Não quero só facilitismos Até agora Se vocês viram os vídeos Todos de draft Nesta sequência Tive alguma facilidade A chegar aqui E era interessante Apenhar um adversário Mais forte E nem que seja na final Mas que no fim Se eles ganhem Isso é o mais importante Amigos Deixem aquele likezão Se querem mais vídeos de draft Se ele depois vai retomar A série A arrumar a primeira divisão A série de FIFA normal Ultimate Team A tentar subir Mas entretanto Quando puder Com 15 mil coins Provavelmente Irei voltar Ao draft Depende também Do vosso feedback Claro que influencia A rapidez Com que o draft Vai voltar ao canal Vamos embora Deixa o jogo Aí está ele Draft Squad Ali com o símbolo Motherfake Cambridge United Se ele vai carregar no pronto Será que ele Não vai carregar Vamos embora De verde e branco Hoje está a minha equipa Vou avançar Amigos Ele tem uma equipa Já ali De 2011 Já há bastante tempo De jogo No último time Aí está Ronaldo Soares E Bale na frente Manda andar na baliza Uma equipa bastante equilibrada Muito forte Em termos De Ovaral De 86 de Ovaral Com 99 de química Quase no sangue Treinador Wenger Ele tem Tudo perfeito Acho que Tem quase tudo perfeito Para Uma equipa perfeita No draft Que é o que se quer Aqui Ovaral Altíssimo Química Ao máximo E ele Tem-o quase na perfeição Muito melhor Do que o do que o Silvio Vamos ver Depois os dedos Também mandam Vamos ver se O Silvio tem capacidade Ou levar uma cabazada Também pode acontecer Não é Há de ser muito difícil O dia há de haver Milhares e milhares de jogadores Vou jogar melhor que eu Por isso Não vamos sofrer Por antecipação Tentar aqui Trabalhar o final Lá em Neymar Estou percebendo que pode Se vai optar Para uma Mais de grava Vai Ramirez Desembaracou-se Tocar a bola Com calma Bolinhas de passe Cristiano Ronaldo Pega no fronte Com Neymar Outra churra Sim, sim, sim Vem Ramirez Bichão Bichão Mete na corrida Já Azar Cruzamento Ai, era contra a bicicleta Não quis Neymar Vem Ai, que defesa Mandar andar Era já o primeiro Ronaldo Sou muito Ah, bloqueou Vem Neymar Coxe Ah, é de calcanhar Isso, não sai daqui Não sai daqui Não sai daqui Ah, não lhe passe a bola Por favor Não Vem Otamendi Vem jogado Neymar Por azar Dá falta de Neymar Boa jogada Mas eles têm perdido a bola E a oposição Podem ir ao eles Modric Para o Bale Ah, não, não Por favor Ressaltes, não Oh, meu Deus Ai, ai Quase voava o primeiro Luis Suarez Virar a bola Bem, miúdo Oh, meu Deus Da complicação, não é? A ganhar ali uns Ressaltes Já está Às vezes Também precisa ter sorte E este velho Ui Não tem hipótese Estar à vontade A noite todinha Oh, e está Não gostar nada Desta câmera Câmera não está Na sede de iluminação Cada vez está pior Às vezes isto não fica tudo marato Ui Já lhe passei a bola O que o keeper está fazendo aqui Suarez O que é um bom jeito de score Extreme com a câmera Oh, meu Deus Um gol de Suarez E o keeper Dive Mas realmente Ele está gastando Sua tempo Está terminando Na parte da esquerda Extremo com a câmera Então o primeiro gol É 1-0 Não se pode fazer isto Nem finais de draft Ramirez Cristiano Ronaldo Não acredita Não acredita Não acredita Não acredita Vai andar Marcos Porquê que tenho que Sempre passar para eles Não? Vá Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Se tu vais mandar avião Não está mal, Luiz Vê-se até calmo Vê-se até calmo Vê-se até calmo Vê-se até calmo Ia, costas Apenhou o gol de costas Curto Olha aí a falta Olha aí a falta É a falta, senhor árbitro Marco falta Sem falta Oh, meu Deus Como é que é possível Como é que é possível Ah, agora não estão Ai, e porquê, meu? Porquê que o Ronaldo não faz um passo como deve ser? Com o Carré só um toquezinho, meu? Porquê que ele faz aquela força toda, meu? A química a funcionar Oh, meu Deus Não comece a tocar bala na defesa Mas é isso que eu te peço, meu? Para não faças anti-jogo Senão eu fico aqui numa azia que não aguento Cristiano Ronaldo Mara Vai passar para o tráfego Se for hoje, a gente agradece Só naquela Modric Acho que são tão modos Trasora Isso é um pedaço de jogador Para dar o gol de fora assim Ah tá Bola da tanga Bola da tanga Ai, meu Deus Este gajo faz uma pressão maléfica Amiric Amiric Porquê, meu? Porquê que ele tem que sempre ganhar o ressalto, meu? Porquê que não posso sobrar uma bola para mim, meu? Modric Olha aqui, meu Oh, meu Deus Ai, meu Deus Oh, mas tem elásticos, meu Oh, meu Deus Oh, meu Deus O Godinho O Godinho é um massacre O Godinho, o Godinho O Godinho é um massacre O Godinho é um больше O Marques não quer. O Marques porque não queres. Outro ressalto! Não ganhas outro ressalto se você não vai ficar. Já não acabaste com os ressalto de hoje? Mais outro. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Parece que hoje não é dia. Hoje não era dia. Mas pronto. Já podia ter marcado. E o gol foi oferecido. Não vale a pena entrar por aí, amigos. Não vale. É o que tem que ser ou tem que ser. É o que tem que ser ou tem que ser. Se não fosse assim, marcava outra situação. Não é por aí. Só tenho que ser capaz de chegar lá e marcar gol. Pronto. Um empate. Se vir a revir a volta. O jogo está super equilibrado. Tenho mais possivel do que ele. Tenho mais um remato à tabliza que ele. Agora... Não posso esquecer que estou a perder, não é? Com o Moutinho e o Manuel Fernandes. Está o Roberto Trachorres e o Jonathan dos Santos. Isto tem história, amigos. A química acho que não importa a partir do momento que o jogo decorre. A química ardeu. É o que é? É o que é? Eu não sei. Tem jogadores para pôr. Ronaldo. Luiz Suarez. Aqui é Cristiano Ronaldo. Lá é o que é? Ah, meu Deus. Eu não sei. O goleiro. Agora colocam um gol. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um empate. Porra aí, meu. Mas como é que tirou assim a bola ao Ronaldo, meu? Aquele gajo é o quê? Para saltar mais que o Ronaldo, não? Mas seja mentiroso e ele também tem o Ronaldo. Ele não faz aquilo, meu. Mentira, meu. Olha para isto, meu. Nem se interessa pela bola. Olha. E com o Sempilhas? O defensor está preocupado agora sobre Cristiano Ronaldo. Neymar! Boa sorte! O Mananda é o quê, meu? É o Neuer, não é, amigos? Porquê é que ele tem que defender tudo, meu? Ai, que raiva, meu. O meu gajo não tem pilhas. Não, não é, não. A bola não entra. Amigos, a bola não entra neste jogo. Acreditem. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Já tem guarda antes, tipo. Acreditem. Já está. Já saiu, Sr. Ávito. Não sei. O que é que está à espera? Está tudo. E a bola não passa. A bola não passa. E os ressaltam sempre para eles, meu. Meu Deus, que doença. Que doença. Que doença. Porque o passe não foi realmente um muito pensado. Liden Hazard. Há sempre mais um. Há sempre mais um. Oh! Não dá para tocar nas meninas. Ai, meu Deus. Que doença, meu. Que doença. Tem que ser o Ávito a roubar também. Para ajudar. Acham que ele já está com um pouco de ressaltos. Então, meio que o Ávito a ajudar. É isso. É uma festa, pegada, este jogo. É uma festa. Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo. Não é que já vejo. Ele fez isso. Abre uma olhada de treinamento do jogo. Interceptando e dando posições para o seu time. Ai, meu Deus. Quatro metros de altura, solta o homem. Tem um pulsão mais que o Ronaldo. Mais que tudo o que vocês já viram na vossa vida. Tem um pulo. Tem um pulo. Tem um pulo. Vai, Ramirez. Anda, Ronaldo. Está olhando para a bancada, meu. Está olhando para as rotas, meu. Oh, meu. Senna bafocca. E tem que passar para um deles, meu. Ai, é que nois, meu. Estavam três homens na área, meu. Oh, meu Deus. Cristiano Ronaldo. Ai, é uma falta? É o Messi. O Messi! E o Messi! E a bola! Não dá, amigos. É as jogadas do outro mundo, mas não entra. Tem que ser as jogadas do outro mundo para este gajo, mas o Ronaldo não entra. Está destinado. Acreditem. Está destinado. Não. Columbre. A bola de cima tendo sempre alguém. Sempre alguém. Sempre. Ah, a mãozinha do carro. Este cara deve estar tão burradinho da cueca. E o Ronaldo volei uma cacetada na cabeça. O Ronaldo volei uma cacetada na cabeça. Vale tudo. Vale tudo. É, mas é bom. Agora vai ao contra-ataque, claro. Mete lá mais uma dentro. Vai dar justo. Há que queima a tempo. Exatamente. Se você olhe no manual de coaching... Ah, se entrar assim, então... Não sei, amigo. Não sei, mas do quanto hoje, não. Aí, o Ronaldo, finalmente. Que animal! Olha a frente, meu. Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Não sabes! O Ronaldo Messi, meu! Ronaldo Abril, meu! Come on! Seus! Deixa-te chorar e joga a bola, mano. Oh, meu Deus. Que justiça, mano. Não é que é possível, mano. Tanta coisa para marcar um gol. Já podia ter marcado dois ou três. 1-0. Manuel Fernandes. Vem, Neymar. Estou capaz de fazer uma boa intercessão. Não sabes onde é que andas. Bora, Ronaldo. Para o Ronaldo. Penalti, Sr. Árbitro. Mais um, Sr. Árbitro. Está certo. Continua. Ainda não roubaste o suficiente. Olha aí vai ele. Olha aqui, mas precisa de alguma coisa disso. Aí, oh, Ramírez. Passa a bola com força, Ramírez. Ai, mãezinha do Carmo. Seals. Abre o fucking do olho. Agora, vamos ver o que eles podem fazer. Vê uma olhada na corna. Ai, meu Deus. Cabrito? Já foi. Ah, velho. Sai daqui. Sai daqui, velho. Sai daqui, mano. Ai, ia marcou falta. Batam palmas, amigos. Batam palmas que agora me marcou uma falta. Está maluco. Só pode. Ah, maluco. Tempo. Gabi. Ah, Gabi. Ah, ah! Ah, Cristiano Ronaldo. Batam palmas que primeiro. A comece que jogo no jogo. Ai que horror, Ronaldo. Ai que doença. Lá vai ele para o contra-ataque. Para isso. Oh meu Deus, para isso. Ai que doença. Bora, bora. Ah, tinha que bater no 1. Há sempre mais uma perna. Lá vai ele para o gol. É o terceiro, obrigado. Muito bem jogado por aí. Este jogo é pequeno. Oh, o Godin. Ai em bote, ai em bote. Não foi ele. Ele caiu dos botões e pronto, está certo. Está certo. Ai, assim. Há que facilitar. Há que facilitar. Que jogo. Que jogo, amigo. Eu não sei se vou ganhar, se vou perder, mas... Que jogo. Muito equilibrado, muito mais posso bola para mim. Por acaso estou conseguido ter ali... Já tive bolas ali de... Ele também. Ele também já teve. Bolas para marcar. Mas... Ah, está. Quem marcar, vai ganhar. Provavelmente. Uma das brigadas de volta. Não está a fazer edições. Isso eu não faço não, mano. Eu também não tenho milhões no banco. Olha aqui. Vou aproveitar que eu estou estando a mina. Cristiano Ronaldo. Confident. Qualidade no bolo. Ronaldo. Outra vez Ronaldo. Eu não acredito nisto. Eu não acredito, amigo. Eu não acredito. Não acredito. Como é que o Ronaldo faz-lhe a bolas dessas em que eu fico par? Ui, o Messi rouba-se com uma cueca. O que é isto? Sai daqui. Sai daqui. O que é isto? Quando você pensa sobre o futebol, é um jogo passando. O Danilo tem 4 metros de altura. O Danilo tem 4 metros de altura. Ninguém dizia nada. Não vai dar a azar. Tem mais de um mês atrás. Ai, o Godin. Ainda é falta a minha. Ainda é uma cabeçada, Ronaldo. Ainda é falta a minha. O Godin tem uma perna que chega aos 4 metros. Cala-te. Ai, mãezinha do canto. Tu não estás a parar destas jogadas, filho. Tu não estás a parar destas jogadas, filho. Olha aí. Vai marcar falta contra mim outra vez, amigo. Isto também é um bocado roubo, meu. Ei, é meu em todo o lado, meu. Isto. É muito se lhe diga. Isso pode abrir-o. Ele tem que pegar. Ele tem que pegar. Não vai ganhar, não? O que é assim? Ban cupido, não. Não há falta. Não marcas, ao contrário. Marcavas, tá certo. se ele for errado. Oh meu deus. Olha o passe de bola. O passe de bola. O passe de bola. O passe de bola. Ai. Tem equipa toda estourada. Fiu. 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 Não é o Celine. O Necess, o Necess... ... e o Necess... ... poderá estar aqui... ... a chave do gol... ... que ele deve pensar que eu não jogo FM... ... ele deve pensar que eu não jogo FM... ... jogo só fico... ... que acha maluco... ... Wesley Schneider... ... e o Odin... ... o Odin é o maior... ... mainboter que existe neste pacote... ... olha a quantidade de jogadores que ele tem no ataque... ... olha aqui... ... eu acho que ele vai dar uma coisa... ... esses malucos... ... essa aqui vem seguindo a bola... ... dando a bola o Hulk... ... oh meu Deus... ... ai eles o matam... ... eles o matam... ... ai... ... ai está sozinho aqui o ganho... ... está sozinho aqui o ganho... ... está sozinho o homem... ... oh meu Deus... ... Peter Schepp... ... super lento... ... olha... ... ai Jesus... ... o homem ataque aqui é uma doença amigo... ... ele tem tantas jogadas ao ataque... ... quando ataque... ... bora... ... até logo... ... bora Benteke... ... Benteke... ... Benteke... ... ah Benteke... ... estás a pôr a bola para que Benteke... ... olha aí meu... ... olha aí os ressaltos... ... que enjoa meu... ... se você sempre para o mesmo... ... ai meizinha do Carlos... ... perdes aquilo... ... a bola... ... de Marcos... ... Schneider... ... está vindo... ... com algum medo... ... Amir... ... e o Manuel Fernando... ... é o Manuel Fernando... ... quem é a bola... ... vai a bola de Marcos... ... canaças... ... ai o Benteke... ... ai o Benteke... ... ai o Benteke... ... não domina a bola de peito... ... amigos... ... Modric... ... oh... ... ele está ficando cansado... ... lá no bolo... ... olha este gajo... ... não corre... ... este gajo não vem à bola... ... ai Jesus... ... ai Jesus... ... olha quem vem à bola... ... ai meu Deus do Carlos... ... o Benteke... ... o Benteke... ... e isso significa... ... uma chance... ... Lleitor... ... a bola bateu n' ele... ... você está a brincar comigo... ... não é? ... eu só podo... ... só podo... ... o Suárez... ... o Benteke... ... ainda está em jogo... ... meu Deus... ... foi uma oportunidade... ... de montar o gol... ... até o defender... ... ele foi o último... ... a bola... ... a bola... ... o Sussan... ... o Sussan... ... vocês sabem que... ... o Sussan... ... o Sussan... ... o Sussan... ... que vinha a oportunidade... ... para ganhar... ... não ganha... ... conto pelo agora... ... acabou-se... ... mas já começou... ... não... ... mas é... ... calma... ... eu vejo mais... ... jogadores... ... jogadores... ... o Sussan... ... o Sussan... ... o Sussan... ... o Sussan... ... é muito testif... ... o Sussan... ... o Sussan... ... mandei para o lado... ... o Arrasco no meio... ... defendeu... ... agora mandou para o lado... ... ai... ... vizinha do Carmo... ... puta que pariu... ... esta merda... ... fica sempre no meio... ... fica sempre no meio... ... palhaço... ... toma... ... Peter Shea... ... vai buscar... ... agora vai lá buscar... ... este ao ângulo... ... vai lá buscar... ... este ao ângulo... ... e vai... ... e vai... ... amigos... ... como é que é possível... ... meu... ... como é que é possível... ... meu... ... para o meio... ... e defende... ... e defende... ... e defende... ... mandei a bola para... ... ele fica uma no meio... ... eu mando a bola para a direita... ... e não... ... a bola... ... oh my god... ... amigos... ... está feito... ... Godinho melhor em campo dele... ... e do meu... ... foi Peter Shea... ... sem dúvida... ... ai... ... seu speed... ... tem ganho no jogo... ... durante o encontro... ... o Mandada também foi enorme... ... eu não sei... ... o Mandada não foi melhor em campo... ... foi enorme... ... não... ... número 3... ... um... ... do macaque chinês... ... good... ... oi... ... David Luiz... ... what... ... será que é bom amigos... ... Amarabat... ... André André... ... será que David Luiz está valendo alguma coisa... ... não... ... deve estar a valer muito... ... eu já mandei para o clube... ... já todos... ... eu já estou... ... quero acabar o vídeo... ... quero acabar o vídeo... ... que eu estou... ... estou... ... muito quente... ... isso puxa muito por mim... ... puxa muito por mim... ... ele jogava muito... ... é lá está amigos... ... ele não quer desculpar-se de nada... ... não quer... ... não sei... ... não sei... ... até pode não ser... ... ia enviar para o clube... ... não... ... ia enviar tudo... ... na lista de transferências... ... ai... ... agora mandei os outros todos para o clube... ... ai... ... tem que vender isto tudo amigos... ... tem que ver... ... se vale alguma coisa... ... se algum não vale... ... se não vale... ... que é para ver... ... se vocês viram alguma coisa de jeito... ... metam nos comentários... ... que as pessoas vão ver só isto... ... daqui a dois ou três dias... ... que agora não toco no FIFA tão cedo... ... mas não interessa amigos... ... há mais drafts... ... e o draft é apenas... ... é... ... aquilo não era ao fim do mundo... ... não era nada do outro world... ... né... ... mas pronto... ... era interessante... ... ganhar o draft... ... não foi possível... ... fica para uma próxima vez... ... Silvio vai... ... vai continuar agora com... ... rumo à primeira divisão... ... e consoante o que vocês... ... nos vossos comentários... ... nos vossos feedback... ... no vídeo... ... Silvio vai trazer também... ... draft... ... no futuro... ... quando alguém juntar aí... ... 15 mil moedinhas... ... e trazemos outro draft... ... e tentar outra vez... ... a vitória... ... o Silvio teve uma vida facilitada... ... eu posso fazer um resumo... ... eu tive a vida muito facilitada... ... até... ... até o dia do... ... da final... ... até o jogo da final... ... senti muita facilidade... ... em todos os jogos... ... a minha equipa não era perfeita... ... mas era a suficiente... ... para eu ganhar o jogo... ... infelizmente do adversário... ... mas ele sabia jogar... ... ele sabia jogar... ... e isto aqui... ... o Silvio apanha aqui os jogadores... ... vocês não têm deção... ... às vezes amigos... ... há muitas pessoas... ... que só jogam um jogo... ... e provavelmente... ... não sei se é o caso daquilo... ... mas... ... há de haver muita gente... ... que anda aqui no FIFA... ... que não tem econômicos... ... estão aqui... ... e estão drafts... ... e drafts... ... e drafts... ... e coins... ... e isto e aquilo... ... e o Silvio não... ... o Silvio joga... ... se é que me é... ... que vocês veem pelo canal... ... mas jogo muitos jogos... ... não jogo FIFA todos os dias... ... tenho jogado ultimamente mais... ... tenho jogado para o Clubs... ... com os malucos... ... mas não é a mesma coisa... ... não é Ultimate Team... ... agora... ... vamos voltar... ... vamos voltar... ... no próximo episódio... ... próxima semana... ... com o novo episódio... ... da FIFA... ... Ultimate Magic... ... rumo à primeira dia... ... e isto também é um objetivo... ... que o Silvio quer concretizar... ... e depois voltaremos... ... com o draft... ... é esta vitória... ... não... ... esta derrota... ... neste caso... ... não entra... ... de maneira alguma... ... e eu vou querer... ... bingar-me... ... nesta... ... derrota... ... nos penaltis... ... sabe-me a pouco... ... sabe-me a pouco... ... amigos... ... muito pouco... ... ok... ... deixem aquele... ... likezão... ... magnífico... ... amigos... ... aqueles que assistiram... ... a esta série de draft... ... façam-se um... ... hashtag... ... draft... ... do caraças... ... porque se vocês viram... ... os jogos todos... ... até aqui... ... foi um percurso... ... difícil... ... um percurso... ... que apanhamos... ... equipas difíceis... ... e se eu consigo... ... levar-se bem delas... ... chegando à final... ... perdendo... ... caiu de pé... ... e está feitinho... ... amigos... ... ok... ... espero que deixem aquele... ... apoio épico... ... já sabem que sem vocês... ... não tem graça nenhuma... ... até a próxima... ... e... ... fui... ...血 bin... ... e... ... e... ... e... ... e... ... e... Tchau.